O desafio das organizações esportivas do Brasil está em busca por inovação e novos modelos de negócio. Para crescer e se desenvolver, as entidades precisam investir em marketing e comunicação, o que nem sempre é possível pela fonte de financiamento que as mantém. A CBTM, para seguir contribuindo com o desenvolvimento do tênis de mesa, estruturou um modelo com visão empresarial e foco no mercado, que permite potencializar o sistema e criar um círculo virtuoso de investimento no esporte. A proposta é separar claramente a raiz associativa da CBTM com a criação de uma nova empresa, focada e dedicada em gerar resultados comerciais. Neste modelo é possível direcionar os investimentos para atingir o potencial de mercado de consumo do tênis de mesa. Uma visão empresarial que busca entregar tanto resultados para os investidores, quanto a capacidade de reinvestir na qualificação e crescimento do tênis de mesa brasileiro. A estratégia está em linha com o modelo adotado pela ITTF, um caminho de profissionalização, foco e visão de negócios, para que o tênis de mesa siga como um dos principais esportes do mundo. Investir sem tirar recursos do esporte. Reinvestir no desenvolvimento da modalidade e entregar resultados econômicos para todos os parceiros envolvidos. Traçamos planos inovadores para gerar resultados. Vamos fazer diferente?